Você vai ver agora uma história triste, é no mínimo curiosa. O filho agrediu o pai porque não aceitou ver a mãe sendo traída. Ó que história! Coloca no ar, vamos ver. O pai acusa o filho de ter agredido ele com este facão. É, ele queria me matar com facão. Aí ele começou a agredir, senhor. Começou a agredir, dar morro, dar facão usado. Já o filho se defende e diz que só bateu no pai porque ele estava traindo a mãe dele. Eu nunca quis matar meu pai, se liga, velho. O que aconteceu? Aconteceu que ele chegou ali. Eu não tenho nem coragem de falar uma coisa dessas pra vocês. Você não conseguiria ver seu pai traindo sua mãe. Você não conseguiria. Ele arrumou uma aí e você não gostou? Eu não gostei, com certeza. Ele tem mais de 30 anos com a minha mãe. Mais de 30 anos. Se eu tenho 20 anos de idade, 10 anos antes, ele já tinha encontrado minha mãe. A briga aconteceu depois dos dois estarem bêbados. E por pouco, não terminou em uma tragédia. A gente chegou no local, a gente não sabia como é que estavam as circunstâncias do fato. Então, a gente ficou com toda a cautela necessária. E, na verdade, a situação estava já, os ânimos estavam acalmados. A gente conseguiu separar os dois. Eles estão um pouco feridos, mas foram encaminhados até o hospital. E daqui eles vão para a delegacia de polícia, afim de serem encaminhados pela lesão corporal, que em ambos foram provocadas. Olha, é difícil você analisar e avaliar um caso desse aí. Por quê? Porque tem álcool na parada. É o famoso pingaiada. Na verdade, o pai e o filho foram tomar uma. Tomaram, tomaram, tomaram. E o filho encorajou a tomar uma decisão dessa aí. Mas você vê que, no fundo, no fundo, mesmo o menino lá, o rapaz de 20 anos alcoolizado, ele fez um desabafo. Ele tirou de dentro da alma, de dentro do coração. Falou, é duro você ver uma cena como essa. Então, é curioso. É diferente. Se não fosse o álcool, a pinga, talvez teriam resolvido de outra forma. De outra forma, num diálogo. Né? O filho tem esse direito também, de enquadrar o pai. Quando o pai estiver fazendo coisa errada, meu, pode enquadrar, não tenha dúvida. Agora, tá vendo? Onde que chegou? Por conta do álcool. Por conta do álcool, tá? Cachaça. Meu, quase que dá uma tragédia aí. Mas você vê o desabafo do menino? Não quero nem falar sobre isso. Falou, tirou da alma pra falar. Vamos desconsiderar a parte da cachaça. Mas você vê que ele foi extremamente sincero. Espontâneo, né? É, são os dramas da vida. Os dramas dessa vida.